Eu queria convidar, então, para que a gente ouvisse a Denise Colim na sua apresentação. Podem continuar mandando as perguntas, que no final a gente vai passar para a discussão. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente à Fundação Maria Cecília Vidigal pela oportunidade de estar aqui colocando uma política pública à disposição do conjunto dos participantes, de quem está nos ouvindo também pela internet, mas é uma política pública que está em função da população brasileira, em situação de vulnerabilidade e de risco, com violação de direitos, e que criou um formato e uma estrutura muito própria, mas muito recente. E é por isso que a gente está tão feliz de poder estar dividindo e de poder ampliar essa intervenção. Também queria dizer que nós estamos buscando uma aproximação muito grande com a própria Fundação, com algumas propostas, de termos algumas experiências exitosas para serem transportadas para o conjunto dos municípios brasileiros, e isso vai ser de fundamental importância para todos nós, além da articulação que o Paulo já mencionou e que eu trarei um pouco aqui também. Primeiramente, é importante colocar que a política de assistência social, embora ela esteja na Constituição desde 1988, ela só tem uma lei orgânica que a regulamenta em 1993, e um sistema público e único para o país, instituído em 2005. Então, nós não temos ainda uma década de atuação. E, por um lado, é bom, porque a gente aprende com os erros dos demais, e nos inspiramos muito no sistema único de saúde, nos outros sistemas públicos, mas, por outro lado, ela ainda tem uma fragilidade na sua consolidação no país, que é grande e que é preciso que a gente supere de uma forma bastante rápida. Ela está definida como uma política de seguridade social não contributiva, e ela é orientada sobre a ótica de acesso a direitos, serviços, bens e riquezas. E toda a sua centralidade, e, portanto, muito adequada a essa discussão, está na instituição família e na sua relação com o território e com a comunidade em que essa população habita. Ela passou, então, de uma ótica de provisões materiais, centrada na responsabilidade da sociedade civil, o que é fundamental, a continuidade dessa porçaria, mas a responsabilização deve ser do poder público, articulado com um conjunto de políticas públicas, por trabalhos voluntários, e se estruturou, então, para que estas ofertas e essas provisões viabilizassem o acesso a bens, serviços, riquezas, acesso a direitos, com equipes profissionais de referência para cada tipo de serviço, com objetivos e metodologias próprios, variados de acordo com cada realidade, mas próprios das profissões que fazem essa intervenção, garantindo determinadas provisões e seguranças sociais com resultados transformadores. Então, ela tem o objetivo de garantir proteção social através de um conjunto de ofertas de benefícios, serviços, programas e projetos, os serviços de forma continuada. Ela deve monitorar as situações de vulnerabilidade e risco, não só dos indivíduos que são atendidos, mas do próprio território, e viabilizar a defesa e a garantia de direitos. E, nesse sentido, se impôs como atribuição algumas seguranças, como a de rendimento, a de sobrevivência, de acolhida e de vivência familiar e comunitária. E, portanto, nessa perspectiva, ela busca prevenir situações de risco, superar vulnerabilidades, criar possibilidades e fortalecer a capacidade protetiva de cada um dos indivíduos e das suas famílias. Diante desta demanda e das necessidades postas desta população, se organizou, se estruturaram equipamentos públicos e se organizou um conjunto de serviços que só em 2009 foi possível estabelecer, por consenso, como padronização da intervenção desta área da política pública de assistência social no conjunto dos municípios, estados brasileiros, Distrito Federal, coordenado pelo governo federal. Então, nós temos aí, de 2009 até 2014, cinco anos efetivos de financiamento continuado, assegurado e de estruturação desses aportes. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses serviços, qual a finalidade, a rede que está instalada e os princípios que apoiam o trabalho social com os indivíduos e famílias nessa área. E aí eu tenho um detalhamento de toda essa intervenção, que eu não vou falar para não receber três cartões vermelhos, Paulo, mas que a gente vai deixar disponibilizado e até prometo, Eduardo, a melhorar com fotos, mapas e tudo, para que não fique uma apresentação muito sisuda e que a gente tenha maior interação, ela tenha mais facilidade de comunicação. O que se pensou? Se essa política pública é responsável por trabalhar com as questões de vulnerabilidade, e as vulnerabilidades não são exclusivas do indivíduo, mas são vulnerabilidades presentes no próprio território, então, a vulnerabilidade não pode mais ser entendida como a ausência de acesso à renda exclusivamente, mas ela também tem que ser incorporada como uma ausência de acesso a bens, a serviços e às riquezas. E, portanto, esta política pública deveria se responsabilizar, sim, primeiramente, em garantir a renda, através, no nosso caso brasileiro, do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, que é um benefício que está previsto na Constituição para pessoas com deficiência e idosos com um nível de dependência que não tenham condições de ter as suas necessidades providas por si ou por suas famílias, mas também por um conjunto de serviços continuados e de programas complementares que viabilizassem a superação destas vulnerabilidades. E aí, de maneira alguma, se garante proteção integral exclusivamente por uma política pública. Então, o sistema de proteção social brasileiro, ele envolve, necessariamente, políticas de proteção e políticas de promoção, no caso, saúde, educação, trabalho e renda, habitação, saneamento, esporte, cultura, um conjunto de ações e intervenções que devem comparecer ofertadas nesse território para que as famílias superem as suas vulnerabilidades. E nunca, não há uma decisão da família se encontrar nesta situação e estar à portada das suas relações e das suas potencialidades. A política de assistência social se impôs à tarefa de buscar a mediação e a articulação com todas estas áreas. Por isso que o Paulo fala tanto de que jamais nós podemos trabalhar de forma isolada. E como ela ganhou capilaridade em todos os municípios brasileiros e nos territórios mais vulneráveis, pois nós vamos colocar, não agora, mas na apresentação final, a gente vai repassar o mapa de que efetivamente estes, e há um estudo do IPEA identificando que os nossos centros de referência de assistência social, CRAS, realmente estão situados nas localidades de maior vulnerabilidade ou no centro dos municípios, quando eles são de pequeno porte, abaixo de 20 mil habitantes, para atender a população como um todo. Então, há um serviço específico para potencializar a capacidade protetiva e de participação das famílias que se encontram nestas situações de vulnerabilidade por um serviço chamado de proteção e atenção integral à família. Ele tem uma sigla que o define como PAIF e, na verdade, ele é prestado em equipamentos públicos chamados Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, localizados nestes territórios. A finalidade deste serviço é identificar as famílias daquela localidade, não só pelo Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, mas também por um conjunto de banco de dados de outras políticas públicas que evidenciam essa vulnerabilidade, selecionar as famílias que precisam de uma intervenção e de um acompanhamento continuado. Cada estrutura dessa tem uma equipe de referência dependendo do porte do município e de número de famílias que são referenciadas naquele território, mas, no mínimo, ela tem um psicólogo, um assistente social, dois profissionais de nível médio e dois profissionais de nível fundamental para atender um quantitativo de família correspondente e isto chega até a quatro, cinco vezes mais, dependendo do tamanho desse respectivo território. Nos municípios cuja abrangência territorial é muito grande em área, em quilômetros quadrados ou em isolamento ou situações específicas, como comunidades e povos tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, faxinalenses, extrativistas, população rural, há uma equipe adicional volante que se desloca para as comunidades para ofertar este serviço. Esse serviço é realizado de maneira individualizada, no acompanhamento com estas famílias e também de maneira coletiva. O que se percebeu, e que foi, acho que o professor James colocou isso no período da manhã, o que se percebeu é que a identidade das situações vivenciadas é muito grande e que formação de grupos de apoio que tratem, que abordem a situação da parentalidade, que resgatem e que promovam discussões das situações em que elas se encontram e promovam discussões para fortalecimento dos vínculos, do afeto, do apego, do brincar, das dificuldades encontradas, dos desafios, a apropriação delas pelo próprio território, do território, a apropriação dos espaços públicos, a discussão dos desafios na ambiência privada de cada uma delas. Isto potencializa o reconhecimento das debilidades e das deficiências enfrentadas e também as torna protagonistas na alteração. Ele falou muito da mudança de comportamento, acho que foi o Norbert que colocou também na sua primeira exposição. É dizer, esse conjunto de habilidades, de conhecimentos e de domínio da situação em que ela se encontra que permite que a família e o conjunto de outras famílias da localidade se mobilizem para coletivizar as suas demandas e para buscar alternativas de seus projetos de vida e alternativas na sua superação das deficiências e das desigualdades. Então, este é um serviço que hoje se encontra apenas 23 municípios brasileiros ainda não possuem esse encaminhamento público e muitos municípios o possuem em grandes quantidades dependendo do número de população. Para complementar esse serviço há um outro que nós denominamos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele é estruturado por ciclos de vida e ele pode também ter ações intergeracionais. Então, aquela experiência que o Paulo estava dizendo é preciso fazer a leitura é preciso ensinar a brincar é preciso tratar de determinados temas é preciso socializar as relações e as convivências e é um serviço que hoje está em 5.038 municípios brasileiros mas ainda o seu maior foco está para a população idosa e para a população de 7 a 15 anos. O público de 0 a 6 ainda é reduzido e é um serviço que nós temos que realmente voltarmos as nossas atenções para esta população e fazermos dele um espaço de programação de convivência com outros membros daquela comunidade ou com outros membros da família que pode ser agendado. Então, uma família precisa ela trabalha e, portanto, ela não tem disponibilidade de estar lá em todo o período e essa criança é cuidada em algum espaço ou é cuidada por alguém da sua família em determinados momentos ela se dirige a esse serviço e esse serviço trata de fortalecer os vínculos mesmo e de fortalecer a afetividade e utiliza de técnicas e metodologias para este tipo de aproximação. Há muita fragilidade no atendimento da primeira infância e há muita fragilidade no atendimento no meio rural com especificidades com lógicas com culturas com entendimentos bastante diferenciados de um para o outro e nós sabemos que precisamos aportar maior qualidade nisso e é a esse respeito que nós estamos conversando com a Fundação Maria Cecília e que estamos conversando com a equipe do Paulo em especial para esse aprimoramento. E depois há um serviço de cuidado no domicílio que iniciou com pessoa com deficiência e idoso mas que nós já participamos de duas ou três audiências públicas no Congresso Nacional para começar a discutir uma política nacional de cuidados para o nosso país. Acho que nós estamos em um nível de maturidade que nos aponta a necessidade de maturidade dos sistemas públicos que aponta a necessidade de que não só idosos e pessoas com deficiência mas as crianças possam receber cuidados diferenciados nas suas casas inclusive com a figura do cuidador o Paulo mencionou os 260 mil agentes comunitários em que medida nós teremos cuidador para níveis de dependência maiores nesses espaços a gente está começando a construir isso junto com o Congresso Nacional. Para além disso nós temos na Amazônia Legal e no Pantanal agora iniciando uma porceria com a Marinha do Brasil construindo lanchas da assistência social que leva essas equipes volantes para as comunidades ribeirinhas e discutindo também outros meios de transporte para acesso especial a comunidades quilombolas e extrativistas cujos meios de transporte são muito complicados e difíceis. Temos também para essa para o conjunto de serviços outras ações que são próprias para as situações de violência que foram mencionadas aqui na verdade são para violações de direitos e violação de direitos por nós é entendido negligência violência e isolamento. Então nós temos um serviço específico para famílias ou membros que estão expostos a situações de violência sejam elas físicas psicológicas de abuso e exploração sexual e que tem um equipamento público denominado CREA Centros de Referência Especializado aí já tem um aporte de profissionais um pouco maior além dos que eu coloquei já tem sociólogo antropólogo advogado que possam estar também se preparando e se qualificando também atendem de forma individualizada atendem de forma coletiva atendem no próprio espaço físico atendem dando retaguarda em outros espaços físicos e estas equipes nos municípios maiores são acrescidas do que nós denominamos de equipe de abordagem social que daí fazem a identificação destas violações nos espaços públicos nas ruas ou em algumas residências e são essas duas equipes volante e de abordagem que nós pensamos em disponibilizar para esses cuidados e para essas visitas nos seus respectivos domicílios ou em espaços mais coletivizados o Paulo falou da situação de população de rua que também está sob os nossos cuidados falou da situação da população encarcerada cuja o acompanhamento das famílias que estão que não estão nas unidades prisionais também são realizados pelas equipes de assistência social e ele não falou mas nós temos um trabalho junto que é com a população dependente de substâncias psicotrópicas e que as equipes de abordagem da saúde da assistência social e as equipes do costório de rua também realizam em conjunto e depois o acompanhamento primeiro para as unidades de acolhimento da saúde para o tratamento da dependência e o acompanhamento das equipes de assistência social para o fortalecimento do retorno desse indivíduo nesses espaços ainda nós somos responsáveis também pelos serviços que atendem adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto na liberdade assistida e na prestação de serviços à comunidade e um alto grau tanto de dependência química de psicotrópicos desses adolescentes e também já o que nos alegra muito Paulo a gente vem percebendo uma redução da gravidez na adolescência isso foi noticiado mas ainda uma permanência desta violação desta violência de exposição de adolescentes grávidas a situações de rua a substâncias psicoativas que estão sendo entendidas por alguns membros do sistema de justiça como incapacidade no cuidado desta criança e já uma notificação imediata para a cassação do poder familiar então uma discussão em que nós estamos nos envolvendo primeira já prometo ser rápida que nós estamos nos envolvendo bastante para que a capacidade protetiva daquele indivíduo possa ser considerada e possa ser trabalhada e que o poder público não desista de pronto que este vínculo com esta família é possível de ser resgatado e é possível construir um outro projeto de vida e na impossibilidade aí sim nós temos um conjunto de serviços que promovem o acolhimento que deve ser temporário o acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil hoje está em torno de crianças e adolescentes portanto até a faixa de 17 anos 42 mil crianças e adolescentes em unidades de acolhimento é impossível que a gente não consiga efetivamente fazer o retorno ou para a família de origem ou para a família ampliada e entendendo aí família ampliada no seu aspecto bastante extenso e depois temos um serviço também de acolhimento para as situações de calamidade pública e emergência que são reconhecidas pelo Ministério da Integração Nacional e nós entramos com o acolhimento das pessoas que ficam sem as suas famílias ou sem as suas unidades residenciais muito rapidamente depois a gente discute há um conjunto de benefícios além destes serviços que são prestados eu já mencionei eu já mencionei os dois o Paulo não vou entrar nos detalhes o Paulo já falou bastante do programa Brasil Carinhoso realmente havia uma identificação de que 13% da condição de pobreza brasileira se encontrava em famílias com crianças de até 6 anos de idade e aí um percentual menor para as demais faixas talvez seja isso que o Norbert quis dizer de que ainda as famílias pobres são as famílias de criança pequena e que há um grande investimento da população idosa nós também fizemos um estudo a pobreza menor na população idosa por conta dos benefícios assistenciais e dos benefícios previdenciários e da qualidade do atendimento da saúde que foi melhorando também as condições de vida e de participação nosso mercado enfim uma série de outras políticas públicas e uma necessidade realmente de se voltar para a população pequena portanto a transferência de renda foi ampliada para famílias com público na faixa etária primeiro até 6 anos depois foi estendida até 15 anos e agora estendida para a totalidade das famílias brasileiras que se encontravam abaixo daquela renda estabelecida pela ONU e pelos objetivos do milênio nós no benefício de prestação continuada que é para a pessoa com deficiência nós também temos uma atuação muito grande com a educação para identificarmos nós fazemos as visitas domiciliares e preenchemos um formulário que identifica as barreiras que impedem que crianças com deficiência e que tenham condições de frequentar a escola inclusiva ainda estão fora da escola e toda a mobilização e articulação para tecnologias assistivas as qualificações de professores e ampliação do financiamento público para essas situações então aqui está a nossa rede capilarizada depois a gente põe isso no mapa para ficar tudo mais próximo e aí eu queria entrar um pouquinho e eu estou chegando já no final da exposição entrar um pouquinho no reconhecimento de que o que nós denominamos matricialidade sócio-familiar isto quer dizer matricial no sentido de que tem envolvimento com diversas políticas públicas para a proteção integral e sócio-familiar porque ela não é exclusiva da família ela é do ambiente e não é só o ambiente familiar como foi mencionado tanto aqui e que é fundamental mas é o ambiente da sociedade e da coletividade ela é o foco o eixo central da intervenção da política pública de assistência social mas aí a gente também tem que reconhecer de que e não é para responsabilizar a família exclusivamente mas a família ela é fruto de um contexto social político econômico cultural e é neste contexto e nesta leitura que nós necessariamente teremos que fazer estas intervenções fruto desse contexto ocorre que a família já foi dito aqui não vou me repetir a família é singular mas ela é complexa ela protege mas ela também causa violações que é o que a gente está discutindo ao longo do dia de hoje e vai trabalhar amanhã também e ela tem diferentes formatos e ela é estruturada de diferentes formas também não vou responder não vou me ater tanto mas nós temos e eu acho que a Gina que colocou hoje até a escola já coloca lá endereço do pai endereço da mãe separado as famílias têm formatos bastante complexos e estes formatos as crianças colocaram foi bem legal o filme inicial para dizer olha quem que é a sua família a família sou eu e meu pai pode ter duas mães eu posso ser só com a avó eu tenho bastante irmãos eu não tenho irmãos quer dizer família hoje para nós na política de assistência social isso está definido na nossa norma operacional básica é um núcleo afetivo composto por laços consanguíneos de aliança ou de afinidade isto quer dizer a presença do afeto e do vínculo e da referência protetiva é que importa seja a função ou o número de membros ou o formato que ela tenha independente disso é esta qualidade que vai identificar uma família e que vai formar todos os serviços para essa atenção onde vínculos se circunscrevem obrigações recíprocas também foi dito bastante é preciso que a gente dê atribuições para as crianças que elas se sintam pertencendo desde o princípio e tal organizadas em torno de relações intergeracionais e de gênero e daí trabalhar estas questões que parecem simples e óbvias no cotidiano desses atendimentos não o são e a qualificação é uma coisa fundamental nós temos um plano também de capacitação continuada e que precisa ser aprimorado e portanto essas conversas com as diversas áreas tanto na medida de ação de conflitos na superação de violência na independência de álcool e droga na situação de rua no estabelecimento dos vínculos e dos afetos enfim essas parcerias estão espalhadas aí com o Ministério do Trabalho da Educação da Justiça da Saúde mas uma coisa de fundamental importância é de que a gente respeite determinados princípios que também já foram comentados aqui de ética de respeito de não discriminação de diversidade que também parece fácil mas que está muito enraizado dos nossos trabalhadores nos nossos profissionais e os pré-conceitos para com os públicos é muito grande e atuar neste âmbito do subjetivo do inconsciente como foi mencionado aqui é muito difícil é muito complicado e só é possível fazer isso numa intersetorialidade a horizontalidade também das relações da presença do trabalhador em relação às famílias de que não é ele quem sabe que a família também tem muito a ensinar que aquela comunidade tem sua história tem uma composição e que ela deve ser respeitada e se nós estivermos tratando com diversidades de credos religiões otimias opções sexuais e daí por frente também seja colocada a sobrecarga da figura da mulher as mulheres em situação de vulnerabilidade elas ainda além de saírem para o mercado de contribuírem elas têm as atividades domésticas e algumas realidades culturais fica sobre ela mesmo essas atribuições é muito complicado e a superação das ações de tutela de subalternidade que também são aspectos que devem ser observados acho que eu já falei das funções a única coisa é que nas nossas atuações e intervenções nós tanto tratamos de questões objetivas como eu já falei acesso a renda a bens serviços e riquezas mas de questões objetivas e não é fazer uma terapia mas é conseguir descobrir com aquele conjunto de indivíduos que estão ou nos atendimentos individualizados ou nos grupais ou nos coletivos porque há muita atividade com a própria comunidade possam perceber as condições em que se encontram e possam descobrir e definir o seu próprio projeto de vida superando essas debilidades e também a quebra do círculo vicioso das violações também foi mencionado bastante isso a família acaba reproduzindo a forma com que ela foi criada e o método em que ela foi também inserida nesta convivência acabou gente mas eu vou terminar então vou tentar dar um fecho e aí a nossa preocupação grande de que quando tratamos das situações de violência não só a gente se preocupe com a relação posta naquela localidade mas violências outras sofridas pelos próprios membros e pelos próprios pais a figura do agressor e violências sofridas por ausência de acesso a direitos pelas próprias famílias que daí não percebem que estas debilidades causaram um enorme prejuízo então a leitura e a opção de projeto de vida cada uma delas tem um plano de atendimento individualizado com ações que são coletivizadas porque é ela que vai escolher e é ela que vai fazer jamais um estado brasileiro pode determinar como uma família se educa ou como uma família vai conviver em sociedade ele estabelece parâmetros e aí para acabar mesmo eu queria falar das legislações então bom isso tudo desculpe gente não dei conta do conteúdo aqui na meia hora mas acho que já falei do trabalho em rede e tudo mais eu só queria reforçar um pouquinho as legislações nós estamos com uma pressão muito grande no congresso pela desregulamentação de uma lei que já foi votada em relação ao que se intitulou de lei do castigo ou qualquer coisa assim e que é a impossibilidade das famílias usarem de violência física ou psicológica no trato na educação e no desenvolvimento dos seus respectivos membros a outra é uma pressão grande para rebaixamento da maioridade penal como se isso fosse um método coercitivo de eliminação da violência que a gente sabe que não foi positivo nos países que o adotaram e por fim a lei que o Paulo mencionou de primeira infância que a gente traz esta presença e esta figura da necessidade de ter as visitas os acompanhamentos nas casas o seguramento da transferência de renda mas que a gente também prevê um conjunto de serviços e programas continuados que dão suporte e sustentação porque a atenção não pode acabar na orientação daquela família exclusiva e é preciso que a gente mude a realidade garanta a proteção integral que é isso que nós estamos tentando aqui trabalho em rede relações articuladas cidadania resgate da cidadania um outro patamar de civilidade para esse nosso país e o cuidado integral desse determinado território então eu me coloco absolutamente à disposição para as perguntas mas também queria colocar a Secretaria Nacional de Assistência Social e o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome absolutamente à disposição das parcerias e absolutamente à disposição do trabalho integrado com todas as áreas que aqui se colocam muito obrigada o senhor agradeio para as perguntas